Fala aí, airdropeiro! Essa aqui é pra fazer em 20 segundos, isso mesmo, é pra ser bem rápido. Antes, vamos lá, curte aí, que tem que curtir, né? Mas vamos lá, é bem rapidinha. Ela é uma campanha exclusiva do site Airdrop Alert. É uma exchange, vocês sabem que eu gosto de fazer todos os airdrops de todas as exchanges, isso mesmo. Por quê? Exchange é uma coisa que tá em alta. E daqui a pouco as criptomoedas vai virar moda no mundo. Eu também, eu tô achando isso que daqui a pouco o Facebook ou o Google vai lançar a própria moeda deles. O McDonald's, o Burger King já lançou uma vez. Se você for no meu blog, no AllBitcoin, você vai ver que tem uma matéria. Já tentou, já deu uma ciscada no mercado e eu acredito que essa seja a tendência. Uma que vai facilitar muito os programas de Howard. De premiação, de cashback deles. E ter a moeda própria vai dar mais autonomia pra eles. Então, eu acho que é uma questão, como eu te falei, de prazo. Daqui a uns meses, anos, vai acontecer isso. E quando acontecer, tudo vai subir junto. Tudo vai valorizar junto. Então, faça o maior número possível de airdrops. Guarde esses tokens. E você pode se tornar muito rico. Vamos ver. Então, a G-Cox é um airdrop bem facinho de fazer. Cinco minutos pra fazer, ó. E-mail. Participar do Telegram deles. Vamos entrar aqui no Telegram deles. Ó, já entrei. Vamos segui-los no Twitter. Seguir aqui. Vamos retweetar isso aqui. Já tá aqui pra gente retweetar, ó. Tem que clicar e retweetar aqui, olha. O que mais? Clicar aqui também pra você verificar que você não é um bot. Tá? Então, vamos lá. Você tem que colocar aqui seu nickname do seu Telegram. Seu nickname do Twitter. Clicar aqui. E pronto. Uh, que rápido. Esse aqui é o seu link de referral. Esse aqui é o meu, tá? Eu, seu, você vai gerar ele aí a hora que você fizer. Clica aí no meu link. Compartilhe o seu link nas mídias. Olha, tamo aqui com o super grupo pra você compartilhar as coisas aqui dentro, tá? Poste aqui dentro as coisas, ó. Esses outros grupos aqui serão deletados. Tem aqui o super grupo. E depois tem no Discord. Pra você postar também dentro do Discord. Nós temos aqui um lugar certo pra você postar. Que é aqui o referral code, links ou no bate-papo. Se você postar na ajuda, provavelmente você vai ser congelado. Então aí você poste seus links aqui. Olha, o pessoal tá postando. Tá tendo bastante resultado pelo jeito. Fico feliz e vamos aí, pessoal. Vamos pra frente, vamos com tudo. Porque daqui a pouquinho vai ter jogo da seleção, tá bom? Eu acho que vai ganhar 2x0. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.